Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de entretenimento. 16 de junho, dia da criança africana, vamos acompanhar o ato solidário feito pela associação Mais em Comum no centro de acolhimento 1 de dezembro. Por favor, mantém-se ligado e venha comigo. Mariana, conta 1, conta 1, é! Mariana, conta 2, conta 2, sim! Mariana, conta 3, conta 3, sim! Quantas crianças o centro acolhe? Boa tarde. A criança neste momento está com 62 crianças. E de que forma essas crianças vêm parar cá no centro? Algumas crianças são abandonadas pelos pais. As outras crianças são aquelas que foram retiradas da rua no tempo da pandemia. E que outras fugiram, mas outras não permaneceram aqui. Jobes, chame na sua casa. Jota. Ah, Jota Meshack. Cadê o Jota, então? Jota, vem. Cadê o Jota? Jota, Jota, vem, vem. Vem da Santa Pico, vem. Vem mostrar. O representante da organização Leva Arte, o que esta organização traz hoje ao centro 1 de dezembro? Primeiramente, queremos exceudar a todos e agradecer a Deus pela mente brilhante que nos deu de termos um amor ao próximo, no que tange a este dia com as nossas crianças. Nós, como Movimento Leva Arte, trouxemos aqui uma parte da distribuição de sopa solidária, alguma parte que na qual, em consonância também com a Orquestra Sinfônica Urrénia da Grana Apostolica, alguns materiais que na qual serão doados para o centro, alguns momentos artísticos como leituras e algumas atuações poéticas, musicais, como danças também. E a Orquestra também brindou-nos com algumas canções de forma clássica. E a Orquestra também brindou-nos com algumas canções de forma clássica. Muito obrigado primeiro pela oportunidade e por terem nos proporcionado este momento, esta reportagem. Dizer que a associação Mães em Comum, que é de cidadania e filantropia, está na Lunda Sul há sensivelmente um ano. Não estávamos primeiro a desenvolver determinadas atividades porque estávamos ainda a tratar questões legais. Junto às entidades competentes e concretamente ao CPJ, depois de se ultrapassar estes constrangimentos, agora estamos muito bem preparados em termos de património, membros, filiados e demais condições necessárias e indispensáveis concretamente para o desenvolvimento de determinadas atividades solidárias. Como é que te chamas? Eu chamo Maria Adelaide. Maria Adelaide, o que é que tu mais gostaste de fazer no centro? No centro? Gosto muito de estudar e também, sonho também dançar. Tem um professor que pode ensinar dançar com duro, te anda, é isso mais que eu gosto. Epa, por acaso, te vi a dançar e danças mesmo, o que é que tu pretende ser futuramente? Eu sonho ser advogada. O que é que você mais gosta de fazer cá no centro? Cá no centro eu gosto mais de cantar, de brincar. Tem certas brincadeiras que eu mesmo faço com os meus irmãos e também gosto de decorar. O que é que tu mais gostas de decorar? Gosto de decorar mesa, gosto de fazer roupinhas de bonecas, gosto de fazer botinhas, de fazer também bordados. Gosto. O que é que tu pretende ser futuramente? Futuramente eu quero ser uma médica. Eu quero ser uma médica. Eu viverei, eu viverei, eu viverei, eu viverei. Rapaz, o que é que você mais gosta de fazer cá no centro? Agnular. Ea? Estudar. Ok, qual é a tua disciplina favorita? Educação ou não é plástico? Desenhar esboé. Sim. E tu, o que é que tu mais gosta de fazer? Jogar básico. Não percebi. Básquete. Uau! Jackson, o que é que eu mais gosto de fazer no centro? Diga. O que é que eu mais gosto de fazer no centro? Gosto de estudar e aprender. Gosto de estudar e aprender? Qual é a tua disciplina favorita, Jackson? Matemática. Uau! És bom de conta? Um pouquinho. Olá, estás bem? Sim. Como é que tu te chamas? Belmira. Belmira. O que é que mais gostas de fazer no centro, Belmira? Brincar. Aham. Brincar com a boneca. Para o dia de hoje, 16 de junho, consagrado a criança africana, viemos para aqui, para o lar 1 de dezembro, onde fomos recebidos, de modo, portanto, interagirmos com as crianças, brincarmos com as crianças, entretermo-nos, tendo em conta o seu dia, visando essencialmente proporcionar momentos de alegria, como tiveram a oportunidade aqui de acompanhar a atuação da orquestra da Igreja Nova Apostólica, que vieram juntar-se à Associação Mãs em Comum, para que possamos, portanto, juntos brincar com as nossas crianças. A atuação de vários músicos da praça local, estamos a falar de jovens talentosos, bom, que estão no anonimato, mas que têm muita expressão, as suas músicas têm mensagens construtivas e trouxemos também eles para cá, para além também de alguns grupos de dança, e vieram também mostrar os seus dotes, visando, portanto, influenciar também as próprias crianças à recriação. Ao nosso nível, preparamos também a sopa, que está sendo neste momento distribuída a todas as crianças. Achamos que não é o suficiente, mas vale a pena pouco do que nada, e para este dia, olhem que é a única associação que programou uma atividade para este lar. E isto é fundamental, não estamos, portanto, a menosprezar as outras, porque se calhar foram para outros lugares, mas que este ato poderá ser marcante para as próprias crianças, uma vez sendo o seu dia. Nós ainda voltaremos em outras ocasiões, para que possamos, portanto, continuar a prestar a devida atenção às nossas crianças, que tanto precisam da mão solidária de todos, do carinho, do amor, do afeto, da irmandade, precisam quase de tudo, de todo o apoio, de toda a mão solidária. Como é que ele tirou o ânimo para dar ousa às nossas criancinhas, visto que a sua presença animou muito elas, elas gostaram da sua animação? Exatamente. Nós agradecemos aqui esta oportunidade que nos dão para falar à vossa televisão, à televisão Etulaine, que muito tem feito para que nas redes sociais possam informar o que está a acontecer e informar aqueles que ainda não têm esta visão. Realmente, eu, 16 de junho, todos nós tínhamos que descer as bases para, então, brincarmos com as nossas crianças. E é isso que nós fizemos. Procuramos, então, de uma forma clara e direita, brincar com as nossas crianças. Deixamos o lado profissional, aquele que somos reconhecidos como jornalistas. Era necessariamente a brilhantar esta tarde com muito humor, com muitas brincadeiras. Estas brincadeiras, por conta, e nós também fomos crianças, e hoje somos adultos, mas não esquecemos aquelas que foram as brincadeiras que nos ensinaram a aprender alguma coisa, desde a leitura, desde posicionar-se e desde também ser amigos de todos. Então, procurei realmente buscar este espírito de criança para que as crianças olhassem para mim também como uma fonte de forma a aceitar-me neste ato. E, claramente, agradeço porque abriram os corações, estiveram muito, mas muito animadas. E nós vamos continuar do outro lado, de forma, então, não só a nos posicionar como crianças nos momentos em que elas precisam, mas também trazer palavras de incentivo a estas crianças, visto que é um lar que acolhe crianças da província da Lunda Sul, que são mesmo da região do leste do país. Sendo hoje dia 16 de junho o dia da criança africana, o que é que deseja para todas as crianças? Para todas as crianças eu desejo um dia feliz, independentemente das circunstâncias, das condições ou do estado em que elas se encontram, eu quero desejar um dia 16 feliz a todas as crianças e que não se sintam abandonadas, porque, de qualquer forma, nós estamos aqui para apoiá-las. Eduquem as nossas crianças, cuidem de nossas crianças e vamos evitar essa questão que elas têm que sair do seio familiar para as ruas, para serem pedintas. Não, não podem fazer isso, devem cuidar delas, para que amanhã tornem, então, os grandes promotores de paz, da saúde, de formação e de alegria. Muito obrigado. Estamos juntos. E eu to light. Tchau, tchau, tchau.